Sobe galera que curte o canal GAMING em casa, aqui quem fala é o Bruno mais uma vez e hoje eu vou falar sobre dois controles linha Xbox One S e linha Xbox Series S Carbon Black e linha White aí da padrão para o console Xbox One S o que que faz, o que que não faz, o que funciona, como não funciona e o Felipe e a Bruna vão me ajudar aqui a explicar qual tipo de fone, qual tipo de cabo, metragem de cabo, pilha reencarregada esse cabo aqui funciona? sim sabe, então a gente vai explicar já já, valeu? então roda aquela vinheta que você já conhece e bora para o vídeo novo de domingo especial aqui na sua casa valeu, fui fui e galera é o seguinte ó, eu, a Bruna e o Felipe ou eu, o Felipe e a Bruna vamos explicar algumas coisas, tá? do que aconteceu e como que vem vindo aí essas tecnologias de controle então agora nós vamos falar primeiro do nosso amigo aqui do Xbox One S o que que acontece, tá? o que que acontece? esse controle a gente já tem aqui em casa, tá? ele é o branquinho, beleza? esse controle é o branco correto, a gente joga e brinca junto, valeu? tá então tá bom o que que ele vem? ele vem com a entrada V8 para você carregar e também vem com entrada com adaptador de fone e também entrada P2 que é para o fone que a gente usa também é isso também, o controle preto também o controle preto também aí o que que acontece? abriu o controle, tirou a travinha tem espaço para as pilhas, certo? sim e a pilha vem aonde? aqui aqui uma para um lado, outra para o outro, positivo e negativo, certo? sim e essas pilhas, elas também vêm na caixa tá? então essas pilhas, elas não são recarregáveis, certo? ela vem e acabou, a gente tem que comprar outra se você quiser uma pilha recarregável, não tem problema, tá? então existem grandes marcas aí vocês lembram do vídeo? quando a gente adquiriu o Xbox One S All Digital então, eu vou colocar ele aqui, 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 bom enfim, você vai assistir aí, se você quiser aí na sua casa, fique à vontade compartilha, valeu galera? então, esse é o controle branquinho da linha do Xbox One S a linha White tá? tem o Black, tem o Blue, tem o Red e tem vários, né? aí, o que que acontece? ele vem, também, com a entrada V8 a entrada V8, ó, deixa eu mostrar aqui o cabo e esse também esse a gente vai abrir já já, segura aí, cara a galera tá empolgada aqui o que que acontece, ó, cabinho de 1,20m, né Bruno? tem 1,20m, ele tem filtro, tá? ao qual, o que que o filtro implica? implica no seguinte eu vou ligar aqui, beleza? na entradinha V8 caso eu não queira jogar com pilha eu, Bruno do Canal Game em Casa, não gosto de pilha, tá? não gosto, mas é algo pessoal não tenho nada contra pilhas, valeu? então, eu uso o cabo lá, tá? pra ter um conforto mais legal e na entrada USB frontal do videogame então, essa é a entrada V8 aquela igual de celular, tá? a marca deste cabo dá pra gente ligar também dá pra gente ligar também o controle isso, então quando você aperta o botão do controle também liga o videogame, não é isso? é e dá pra abrir aqui, ó dá pra abrir aqui calma aí que a gente já vai abrir esse aí, cara segura aí esse aí é o Carbon Black a gente já vai abrir aí aí, o que que acontece? esse cabo aqui é da Sony, tá? com 1,20m original beleza? se você quiser adquirir pode adquirir lá onde eu trabalho na Drip Power Eletrônicos tá bom? lá onde o papai trabalha vende esse modelo de cabo e também eu vou falar do outro cabo do Carbon Black que é outro modelo de cabo e esse e esse é mais alto e esse é mais alto mais alto? mais comprido é mais alto, é isso aí entendeu galera? então esse daqui você pode adquirir tá? top demais o cabo original 1 ano de garantia valeu? e o fone tá? eu tenho esse fonezinho aqui pra celular tá? ele é um headphone beleza? você conversa e ouve também eu comprei da marca Philips tá bom? eu adquiri da Philips se você quiser um fone gamer padrão né? pra tampar igual a gente fez do Temes né? da Redragon e o da Bruna também tá? você pode adquirir então conectou na entrada P2 você vai ter o seu fone legal também valeu? e aí você tem menu start e os botões padrões do controle da linha S padrão tá a linha S padrão que tá em linha bombando bombando aí no mercado e agora galera nós vamos falar um pouco também sobre o Carbon Black o Carbon Black ele é um modelo que foi fabricado no Xbox Series S então você vai remover aqui vou fazer um unboxing aqui dele agora e você vai ver e tem etiqueta também e tem etiqueta também e aí você vai ver a diferença tá? entre os cabos e as conexões este este é o Carbon Black beleza Bru? beleza também a Bru não tá falando muito hoje só o Felipe e ele vem com as pilhas tá? ele também vem com pilhas que não são recarregáveis tá bom pessoal? são controles muito bons tá? as pilhas não são recarregáveis e o que que acontece? ele é todo fosco tá? o Carbon Black ele é todo fosco ele tem uma diferença nos direcionais tá? dá uma olhada no direcional do padrão do S e do Carbon Black todos os botões são iguais pessoal só que a diferença é desse cara aqui no meio esse cara aqui ele vai fazer a captura de tela então se a gente quiser capturar uma imagem ou fazer uma gameplay do canal Game em Casa a gente consegue também fazer uma gameplay apenas apertando esse botãozinho aqui tá? ele também tem entrada para a pilha valeu? só que a conexão dele não é V8 esse aqui é V8 vou colocar aqui esse aqui é V8 e esse aqui é Type C ou Type C ou tipo C que ele vai ter uma velocidade maior e um tempo de resposta um pouco melhor na jogabilidade tá pessoal? Bruno é compatível com o Series S o controle do Xbox One S? é é compatível o Series S com o Xbox One S? é também então ambos vão funcionar na geração passada e na nova geração aqui na sua casa valeu? tem um papel aqui também isso vem com manual vem tudo né? tá escrito aqui aí tá escrito como que funciona como que usa o controle qual que é a garantia tá? galera é o seguinte ó produto durável garantia de 90 dias por lei tá bom? não compre menos que isso tá? 90 dias de garantia aí o que que acontece? essas entradas essa é a padrão USB e essa é a Type C a Type C você não tem problema de colocar de um jeito ou de outro ou colocar ao contrário então você remove tá um pouquinho duro mesmo viu galera? então você remove pode colocar do outro lado que também vai funcionar o controle tá? ou V8 não ele só tem um padrão de conexão e é igual o do celular aí na sua casa valeu? então é isso pessoal parece que a gente tá jogando parece que tá jogando com a caixa então é isso a respeito dos controles tá? não tem muita né? novidade a não ser a questão da velocidade e tal e a questão também do botão que vai te trazer um benefício pra você fazer a sua captura de tela ou da sua gameplay este cabinho tá? ele é da marca Multilaser eu comprei da Multilaser porque a Multilaser te dá um ano de garantia direto tá? eu adquiri esse cabo lá eu trabalho na Drip Power Eletrônicos beleza? vou pôr o link aí tá na descrição do vídeo qual é a loja qual é o endereço tudo bonitinho tá bom? você comprar lá comigo bora lá e aí assim ó cabo 1,20m também padrão tá? precisa de filtro a linha Type-C não precisa de filtro porque ela vai rapidão certo? é e aí o que a gente vai fazer agora? com as pilhas vai pôr as pilhas então nós vamos pôr as pilhas no controle pra mostrar pra galera que tá tudo certinho tá? ó bonitinho aqui colocou pilha colocou pilha seja ela recarregável ou não tá? eu não vou ligar os controles e tem que tampar também e tem que tampar também vou fazer direito né filho? tá de brincadeira então tampou tá lá bonitinho só apertar o botão e bora playar valeu? pois não ó a gente tem que ligar o controle pra gente testar tem que ligar o controle pra testar no vídeo beleza aí o teste do controle a gente vai fazer em outra gameplay tá? ou em outro vídeo mas o que que acontece? Felipe citou algo legal aqui este controle ou este controle quando você compra ele novo lacrado na caixa você vai ter que atualizá-lo tá? não tem problema você pode configurar e atualizar e também tem um softwarezinho pra você ver se está tudo calibrado eu vou colocar no link o link na descrição do vídeo também sobre este software que eu já instalei aqui no Xbox tá bom? pra que você veja se o seu analógico está ok se os botões estão respondendo se o start se o início se o fim o lb o rb o rt tá? estão todos funcionando perfeitamente e também o que que é isso? esse aqui é que o papai explicou que é pra capturar gameplay isso ó isso ou o vídeo ou a foto você tá jogando Roblox ou Minecraft lá você aperta aí se ele bate a foto ele grava gameplay então é isso pessoal um vídeo bem rapidinho de domingo agradecendo a todos os inscritos estamos quase chegando a qual número de inscritos? mil mil inscritos então ajuda o canal dele em casa compartilha com a galera aqui mil duzentos também mil duzentos meu vão chegar a mil duzentos galera então é o seguinte se você quiser compartilhar compartilha aí com o pessoal da sua família com seus amigos que jogam todos aqueles que acreditam nas informações do canal game em casa a gente tá meio descabelado aqui né? mil cem mil cem mil cem mil cem mil tudo é amador mas é tudo real valeu valeu o que aconteceu? não pare fica a coelha subindo em cima da gaiola ela é meio doidona mas canal game em casa agradecendo a todos vocês aqui na sua casa sempre muito obrigado por receber a gente aí na sua casa nesse domingo especial falando sobre controle service S e controle da linha S valeu fomos? sim fui tchau tchau